Música Essa data foi criada através do decreto presidencial de 21 de setembro de 1999. O dia 27 foi escolhido em memória da famosa Carta de São Vicente, onde o Padre Anchieta teria descrito pela primeira vez as belezas das florestas tropicais do Brasil, em 1956. Música A data tem como objetivo central trazer a conscientização à população geral sobre a necessidade de proteger e recuperar a nossa Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade. Estima-se que existam cerca de 20 mil espécies de vegetais, incluindo diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Música Música Temos mais de 850 espécies de aves. 370 de anfíbios, mais de 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e mais de 350 tipos diferentes de peixes. Música Por muitos motivos, a preservação da Mata Atlântica se torna um fator prioritário para a conservação da biodiversidade mundial. As florestas e demais ecossistemas que compõem a Mata Atlântica são responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água, regulação e equilíbrio climático, Música Proteção de encostas e atenuação de desastres, fertilidade e proteção do solo, Produção de alimentos, madeiras, fibras, óleos e remédios, além de proporcionar paisagens cênicas e preservar um patrimônio histórico e cultural do mundo. Brasil, vamos cuidar da nossa Mata Atlântica! Música 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 Música